Olá pessoal, eu sou a professora Ana Carolina Vazquez, docente do curso de nutrição aqui da FCA. Eu gostaria de comentar com vocês uma notícia que saiu na mídia em relação aos nossos atletas olímpicos. Alguns atletas apresentam um peso corporal aumentado em relação aos padrões considerados normais para a população em geral. A classificação do peso corporal é algo mais amplo. Alguns atletas como os halterofilistas, os lutadores de sumô, têm uma massa corporal aumentada por um acúmulo aumentado de massa muscular ou um acúmulo aumentado de gordura subcutânea, principalmente os lutadores de sumô. E esses indivíduos são indivíduos de alto rendimento, indivíduos que têm uma boa saúde metabólica e não se apresentam com padrão de doença comparado com os indivíduos que têm obesidade, diabetes, pretenção, entre outras alterações metabólicas. São indivíduos saudáveis, embora apresentem esse peso corporal aumentado. Saindo dos atletas e indo para a nossa população em geral, existem indivíduos com excesso de peso avaliado apenas pelo IMC, mas que não apresentam alterações metabólicas, como colesterol alto, pressão arterial aumentada, diabetes e tudo mais. Esses indivíduos são considerados obesos, metabolicamente saudáveis e geralmente são aqueles indivíduos que têm um melhor nível de condicionamento físico, são praticantes de atividade física e são aqueles indivíduos que preferencialmente acumulam gordura no glúteo e nas coxas. Certo? Então, a gente considera a obesidade atualmente de uma forma mais ampla. A obesidade é uma doença complexa, que se apresenta de várias formas e a avaliação precisa ser mais individualizada. Por outro lado, existem indivíduos magros e que apresentam alterações metabólicas frequentemente encontradas nos indivíduos pobedos. São aqueles indivíduos que acumulam um pouquinho mais de gordura na região abdominal, aquela gordura visceral, localizada na região do fígado e que apresentam alteração de pressão, alteração de colesterol, alteração de glicemia. Então, magreza não é sinônimo de saúde, excesso de peso não é sinônimo de falta de saúde. Então, a gente precisa considerar uma avaliação mais global do indivíduo e fica para nós essa mensagem. Então, a gente precisa considerar uma avaliação mais global do indivíduo e fica para nós.